Não, não é clickbait. Houve mesmo muitas pessoas que a ganharem pouquíssimo dinheiro conseguiram tornar-se milionárias com investimentos e eu é que só conheço estas três histórias. São a Sílvia, que era uma secretária de uma empresa, portanto não tinha assim grandes conhecimentos, nem muito dinheiro, mas que ao fim da vida conseguiu acumular 9 milhões de dólares em investimentos, ações e outras coisas e que a maior parte dos amigos e familiares nem sabia que ela tinha esse dinheiro todo. Vou também falar-te do caso do Sr. Ronald, que conseguiu acumular 8 milhões, sendo apenas um funcionário da limpeza de uma estação de serviço. Portanto, também não ganhava muito dinheiro, também não tinha amigos milionários, também não tinha muitos conhecimentos sobre este tema. Era uma pessoa super normal, muito humilde, com uma estilo de vida muito simples. E finalmente vou contar-te o caso do Sr. Earl, que era um porteiro de um parque de estacionamento. Ele era disléxico, tinha vindo de uma situação muito complicada na família, em que também tinha ficado doente e ele teve que ir para um orfanato, portanto depois ele começou a trabalhar para poder dar dinheiro à mãe, que a mãe estava doente e a investir aos poucos, lá conseguiu constituir família, casou, teve vários filhos, conseguiu pagar a casa, tudo e ainda lhe sobrava meio milhão de dólares e ele ainda estava vivo, à data desta notícia. Por isso, se ele não mudou a estratégia e ainda estiver vivo, este dinheiro há de se ter multiplicado bastante e será multimilionário. E todos eles conseguiram isso graças a um truque, que é o mesmo também o do Warren Buffett, mas esse é o maior investidor de todos os tempos e dedica-se mesmo a trabalhar nesta área. Por isso é que eu não lhe dou o exemplo dele, que ele está sempre a ler relatórios de empresas e etc. Estas pessoas, não. Mas o truque é o mesmo para todos. E não tens que esperar até ao final do vídeo, vou já dizer-te qual é, porque o meu objetivo aqui nos vídeos é só ajudar. Malta, pergunta-me nos comentários, Tiago, mas o que é que tu ganhas se eu me registrar com o teu link na XTB? Eu não ganho nada, eles não ganham nada, é mesmo gratuito o registro. É só para a XTB saber quem é que se registrou depois aqui de ver o vídeo no canal. E assim sabem que vale a pena continuar a apoiar este tipo de conteúdo que eu faço porque lá está. Ah, eu não sabia nada disto, Tiago, 18 anos, não sabia nada disto e foi graças a outros vídeos aqui no YouTube e podcasts gratuitos que eu aprendi imensa coisa, mudei a minha mentalidade e também a minha forma de investir e poupar para a reforma. Por isso é a minha forma de devolver e dar um contributo depois de eu próprio ter recebido tanto. E o truque então é muito simples, chama-se juros compostos, é a oitava maravilha do mundo, de acordo com o Weinstein e ele não é nada burro, portanto, para ele dizer isto é porque deve ter uma boa razão. E vou-te explicar então neste vídeo o que é que é isso assim mais em detalhe, explicar também a história deles um bocadinho mais em detalhe para perceber o que é que eles fizeram. Mas estas duas palavras são mesmo chave para todos os investidores, para todas as pessoas que acumulam riqueza, é com isto. Portanto, vou-te explicar o que é que é, como é que se faz e vou tentar falar de uma forma simples e devagar. Eu já perdi a luta, não consigo fazer vídeos curtos, mal está sério o que eu tentei, mas olhem, para mim o mais importante é entregar-vos bom conteúdo, que vejam o vídeo, perdem este tempo, mas que eu não acho que seja perdido, porque quando chegarem ao fim tenho a certeza que vão aprender imensas coisas, que lá está, não fui eu que inventei, são coisas que eu aprendo também e simplesmente aqui explico de uma forma mais simples. Ou pelo menos esse é o meu objetivo e espero mesmo que ajude. Por isso, se achas que este vídeo está interessante, partilha depois então com amigos e familiares, que assim possa dar jeito de ver isto, porque eu vou explicar de uma forma muito simples, sem entrar naquele palavreado muito complicado, que aliás faria com que o vídeo fosse mais curto, porque eu dizia assim uma coisa e pronto, já está, toda a gente sabe o que é que isto é, mas não, eu quero explicar as coisas de forma simples, por isso quando eu disser ETF vou explicar o que é que isso é, quando eu disser acumulativo vou explicar o que é que isso é, quando eu disser ação vou dizer o que é que isso é, quando eu falar em dividendos vou dizer o que é que isso é, portanto o resumo deste vídeo podia ser investir em ETFs acumulativos, por exemplo do índice SP500, porque assim reinveste automaticamente os dividendos e a valorização é muito superior. expliquei isto em 10 segundos, vou demorar 10 ou 20 ou 30 minutos a explicar tudo isto em detalhe, para que tu percebas o que é que isto é, e eu acho sinceramente que este é o grande valor destes vídeos, é explicado de uma forma simples, uma coisa que pode ser dita em 10 segundos, mas para quem está a ouvir isto pela primeira vez, eu acabei de dizer montes de coisas que... what? portanto vou falar para quem não está à vontade neste tema, não sei qual é a tua profissão, mas entre uma secretária, um porteiro de um parque de estacionamento e um funcionário da limpeza, já estamos todos abrangidos, não temos que ser analistas de Wall Street, não temos que ter curso de economia, este vídeo é mesmo para toda a gente e qualquer um de nós pode atingir estes resultados de ser milionário como eles. Queres saber como? Vou-te explicar neste vídeo, por isso sem mais demoras, se queres vai buscar um papel e uma caneta e... rada ainda! Olá eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais, e por isso convidava-te já a deixares em um mega like para apoiar aqui o conteúdo, e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E maltenha, perguntava-vos já, digam-me nos comentários se já conheciam a história de algum destes três que eu vos falei e também se já sabem o que é que são juros compostos e se já investem, enfim. Falei-me um bocadinho mais sobre vocês para eu saber também que temas é que eu devo trazer aqui ao canal, o vosso feedback é mesmo importante e agradeço mesmo a todos aqueles que perdem um tempinho a escrever, a dizer Tiago, obrigado por isto, por aquilo, e portanto é esse tipo de conteúdo que eu continuo a trazer e a focar mais nisso, nesses aspectos que vocês dizem de explicar as coisas de uma forma mais simples e peço desculpa por estar aqui a falar tanto, a fazer uma introdução tão longa, eu percebo que para aqueles de vocês que estão mais dentro do tema isto seja um bocado aborrecido, mas para quem está a começar é mesmo importante ouvir estas coisas de uma forma super simples e é isso que eu pretendo fazer. Então, eu vou deixar o link na descrição para estes artigos que eu li, neste caso, por exemplo, aqui da Sílvia, que lá está, não ganhou nenhuma reforma milionária, não ganhou o Euro Milhões, foto até está preto e branco, também está uma senhora antiga, trabalhou no escritório de advogados, achei interessante falarem aqui da perda fixa, portanto, esta ideia de investir em certificados da forra ou certificados do tesouro ou depósitos a prazo é uma coisa que está abaixo da inflação, portanto estamos a perder dinheiro todos os anos. Pode fazer sentido, por exemplo, num fundo de emergência ou para alguma estratégia pontual, se quiser eu posso fazer um vídeo só a falar do fundo de emergência e já fiz dois vídeos a falar sobre certificados da forra que aparece aqui no canto do ecrã, convido-te mesmo a ver para saberes o que é que são vantagens e desvantagens, porque é como em tudo, tudo tem vantagens e tudo tem desvantagens, mas realmente isto aqui está sempre a perder dinheiro para a inflação. Já vamos ver aqui um gráfico daqui a pouco que eu já te mostrei nesse vídeo, mas neste vídeo quero falar destes aspectos todos. para ficares com um vídeo super completo sobre este tema de A a Z. Vais passar a saber nada para saber como é que estes senhores fizeram. E portanto, aqui garantidamente com certificados da forra, de posito a prazo, vais perder dinheiro para a inflação. Pôr o dinheiro debaixo do colchão perdes ainda mais dinheiro. Não é que o dinheiro desapareça, mas é que ele compra menos coisas. Esse é o problema da inflação. E mais uma vez eu disse que ia tornar este vídeo super explícito, sobretudo que inflação é muito simples. Se fores no primeiro dia do mês 1 de janeiro ao supermercado, compras alguns produtos de uma determinada marca, que é uma determinada quantidade. Chegas ao fim à caixa e vais pagar 100 euros. Muito bem. Vais então no dia 31 de dezembro ao mesmo supermercado, comprar os mesmos produtos, na mesma quantidade, da mesma marca, e quando chegares à caixa não vai ser 100 euros. Vai ser mais do que 100 euros. Porquê? Porque houve inflação ao longo do ano. A inflação está sempre a acontecer, mesmo que nós não vejamos. Parece que são só uns cêntimos aqui e acolá, mas isso tudo somado dá uns euritos. E depois uns euritos, vários anos depois, dá umas dezenas, ou umas centenas, ou uns milhares de euros que as pessoas vão perdendo. Isso é a inflação. É uma coisa que é boa para a economia, não é o vídeo de hoje. Poderei fazer um vídeo só falar das vantagens disso, mas não é o tema para hoje. Portanto, saberes que existe a inflação e que os governos alimentam e querem a inflação, é importante o saberes. Portanto, não é uma coisa temporária. Claro, inflação a 10% é temporário, ninguém quer isso, isso não é saudável, mas inflação a 2%, sim, o governo acha que é saudável e vai trabalhar no sentido de haver inflação. Por exemplo, o Banco do Japão está com pouca inflação no país, eles estão a imprimir dinheiro para gerar mais inflação. Portanto, a inflação é algo desejado. E se não investirmos o nosso dinheiro, vamos estar a perder dinheiro. Porque inflação existe. Boa. Continuando. Ah, eu morava num apartamento arrendado. Que interessante. Este também é um tema que eu gostava de trazer aqui ao canal, de comprar versus arrendar casa, porque eu ouço muito aquela expressão de que arrendar é mandar dinheiro ao lixo. Essa frase é falsa, mas se quiserem eu posso fazer um vídeo só a desmistificar essa questão, porque acho que é um tema super importante e envolve muito dinheiro e é um compromisso para muitos anos. Há quem peça um empréstimo para 35 anos para comprar uma casa. Por isso, tomar a decisão errada num dia pode comprometer 35 da tua vida. Se quiserem, digam nos comentários. Continuando com toda a calma. Eu acho que estou a conseguir falar mais devagar, não? Não sei. Já me vão dizer nos comentários. Então, cá está a dizer que a senhora fez um donativo de 6 milhões. Eu não vou estar a ler isto tudo. É só para tu saberes, assim em geral, quem é que ela é. Além daquilo que eu já falei em 5 segundos no início do vídeo. Portanto, trabalhou durante 67 anos, reformou-se aos 96. Este 96 é muito importante. Já lá vamos. Cá está. Muita gente não sabia que ela tinha assim tanto dinheiro. E como é que ela fez? Ela trabalhava num escritório de advogados e cada vez que o patrão queria comprar ações, ela imitava. Simplesmente, não tinha tanto dinheiro para comprar aquelas ações todas. Que imagina, por exemplo, uma ação da Apple custa 180 ou 190 dólares. Se calhar para ti é difícil comprares uma ação desse preço. Felizmente, já fiz um vídeo sobre ações fracionadas. Que aparece aqui no canto do ecrã, em que podes comprar um bocadinho de uma ação. Já te vou mostrar como é que isso se faz. Porque isso é algo que não existia nesta altura dela. Portanto, não sei como é que ela fazia. Mas hoje nós temos mais ferramentas do que a Silvia. E portanto, temos ainda mais potencial. Porque a diferença entre não comprar nada e perder uma oportunidade, ou comprar um bocadinho de uma ação e começar logo a partir daí a acumular para a frente. Esse fator tempo é super importante. Continuando. Cá está. Estão a dar o exemplo de comprar ações da AT&T. É uma gigante operadora de telecomunicações lá nos Estados Unidos. Ela poupava. Cá está. Deixou imenso dinheiro para bolsas de estudo. Também há familiares e amigos. Olha mais uma história aqui. O Donald e a Mildred. Um casal de professores que investiam as poupanças em ações e tinham milhares de dólares. Pois cá está. Incrível. Há mesmo muitas histórias. Eu é que não as conheço a todas. Nem vou conhecer, porque estas pessoas não querem ser reconhecidas. Ela só depois de morrer é que deixou no testamento que o dinheiro era para aquela instituição. E já vamos ver outro caso idêntico. Eles podiam comprar uma casa na Park Avenue, que é uma avenida super cara lá nos Estados Unidos, mas moravam numa casa alugada que chegava para eles. Espetacular. Todos conseguem. Cá está. Este gráfico é super importante. Por isso eu disse erradamente que este gráfico tinha 100 anos, mas não, tem 200. Portanto, começa em 1802 e vai até 2013. Eu acho que eles dizem aqui. Exatamente, 2013. E então, quem tinha 1 dólar, se o guardou debaixo do colchão, está aqui. Dólar valia, 200 anos depois, 5 cêntimos. Já agora, tirar aqui a caneta para poder apontar mais facilmente. Quem investiu em ouro, 1 dólar, tinha 200 anos depois, 3 dólares. E quem investiu em ações, 1 dólar, ok? Metes 1 dólar em ações e passado 200 anos, tens 930 mil, quase 1 milhão de dólares, investindo apenas 1 e esperando 200 anos. Porquê? Porque o retorno anual, eu penso que este é o anual, é 6,7%. E esta parte é super importante, porque parece-te a ti que 6,7 é pouco. Mas repara, eu vou dar o exemplo dos 10%, que é a média do índice, ou seja, da lista das 500 maiores empresas norte-americanas, o que elas cresceram nos últimos 120 anos, em média, foi de 10% por ano, se reinvestirmos os dividendos. O que é que são os dividendos? São os lucros que as empresas distribuem. Por isso, a Apple, por exemplo, vende iPhones, iPads, Macs, os investidores, os que comprarem ações da Apple, recebem de 3 em 3 meses, dinheiro que a Apple lhes dá. Porque diz, olha, vendemos muito, muito obrigado por teres investido, toma lá um bocadinho. Isso são dividendos, são lucros. E então, se nós automaticamente reinvestirmos esses lucros, portanto, recebemos os lucros e compramos outra vez mais ações, a média então de retorno é de 10% por ano nos últimos 120 anos. Que lá está, não te parece nada de extraordinário, mas o que acontece é que ao fim de 7 anos o teu dinheiro duplica. Como? What? Não, 10% 7 anos dá 70%, 7 vezes 10, certo? Não. Porque se tu no primeiro ano tiveres 100€ e ganhares 10%, ganhas 10€, certo? Portanto, ficas com 110€. Mas agora, quanto é que é no segundo ano 10% de 110€? É que já não é o 100, tu agora já tens 110. Ok, então, 10% de 110€ são 11€. Já ganhas mais 1€ do que ganhavas antes, porque é na mesma 10%, mas é 10% sobre um valor que é maior. Portanto, passas de 110% para 121. E quanto é que é 10% de 121? Isto já no terceiro ano já é 12.1€. Portanto, primeiro foi 10€, depois 11, depois 12. e por isso aquilo que ganhas de juros é cada vez maior. Então, o valor que vai ser calculado os tais 10% é também um valor cada vez maior. E é tudo cada vez maior. Mais ganhas porque mais tens e porque mais tens então mais ganhas sobre esse valor que mais tens. É incrível. E isto, maldinha, é o efeito de juros compostos. Ou seja, se tu ao fim de um ano, portanto, meteste 100€, ganhaste 10%, 10€, se tu pegares uns 10€ e fores jantar fora, então, no ano em seguido, tu vais ganhar quanto? 10€. Porque o que tu lá tens é 100€. e aqui não há juros compostos. Não há essa composição um em cima do outro porque tu tiraste. Mas tu os voltares a meter, aí sim há juros compostos. Esse dinheiro cresce. E porque ele é maior, vai gerar mais lucro. Isto são os juros compostos. Isto... Ai, 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 caiu. E se tu fores fazer as contas, estes 100, 110, 121, 134, 147, para 161. Já me estou agora a ver fazer isto aqui por tela móvel, não é? Portanto, no primeiro ano tenho 100€. Agora, isto vezes 1.1, dá 110. E agora, vou fazer aqui um copy, paste. 177. O que é que me estou aqui a enganar? Ai... É 8 anos que duplica? Então, eu vivi enganado. Bem, matemática é matemática. 10% aparentemente, é só o fim de 8 anos que duplica. Curioso. Peço desculpa pelo meu erro. Mas pronto, não é 10 anos, que é os 10 vezes 10 que podia parecer. A ideia aqui é saberes isto, que quanto mais tens, mais ganhas. Agora, vamos arredondar assim. Pronto, está a arredondar. É mais fácil. Portanto, no primeiro ano, 100€, depois 110, depois 121, 113, 113, 113. Aliás, lembra-se daquele vídeo que eu fiz de investir 10€ por mês, em que lá está, se forem 10% por ano, portanto, a contribuição adicional, portanto, adicional 10€ no final de cada mês. Calcular. Cá está. 145.960€. Isso é o que vais ter no final da reforma. E tu aqui podes fazer muitas experiências, portanto, isto é começando com 0€, portanto, se tiveres alguns, claro que depois no final vais ter muito mais dinheiro. Mas repara aqui, que destes 145.000€, apenas 4% foi o dinheiro que tu meteste lá, mesmo. No total, lá, 6.000 dólares, estás a ver ali, tu meteste, ao fim desses 50 anos, a meter 10€ por mês. E 96%, ou seja, 139.000€, são juros. Juros compostos. Este é o poder dos juros compostos. E agora repara, em 50 anos, eu não sei o que é que vai acontecer daqui, mas sei que vai ser brutal. Em 50 anos, conseguimos acumular 145.000 dólares. Mas então, vamos pôr aqui 60, e vamos ver quanto é que isto vai dar. 380. Então repara, mais de metade deste valor que aqui está, foi ganho, nos últimos 10 anos. Estás a ver esta curva exponencial? Portanto, em 50 anos, conseguimos 145.000, e nos 10 anos seguintes, foram 230.000. What? 145.000 em 50 anos, e 230 em 10 anos? Como é que menos tempo dá mais dinheiro? Por causa dos juros compostos. É que a base em que estamos a trabalhar, já é muito maior. E repara, este site está-se da imenso jeito. Também vou deixar o link na descrição, para tu poderes fazer os teus testes. Porque imagina, ah, Tiago, mas eu até tenho 1000€ guardados, ou 10.000€, vá, já estou a trabalhar, portanto, já tenho 30 anos, portanto, já só me faltam, sei lá, 30 para a reforma. 10% ao ano, e eu consigo pôr 100€ por mês. Estou aqui a meter números ao calhar, mas é para tu fazer as experiências. Repara, Hã? 380? Como é que dá o mesmo valor? What? Isto agora foi bruxaria. Eu meti tudo diferente, e deu o mesmo valor, compadre? 620? Espera, espera, não estou a acreditar. Como é que eu alterei aqui 3 tabelas, e consegui na mesma ter o mesmo resultado? Ai, isto é mesmo estranho. Ok, então, vamos supor este cenário, que tens 10.000€ poupados, ou tu e tua mulher, o que for, daqui a 30 anos, se vocês meterem 100€ por mês, vão ter 380.000. Mas repara nisto, se afinal só precisarem do dinheiro, daqui a 35 anos, portanto, malta, estamos a falar de 5 anos de diferença. 5 anos. Vais passar de 380.000 para 620.000. É quase o dobro. Ou seja, aquilo que tu ganhaste em 30 anos, foi quase o mesmo que em 5 anos. É absurdo, não é? Porquê? Por causa dos juros compostos. Vamos voltar ao exemplo dos 10€ que eu pus aqui no canal. Portanto, uma pessoa está há 50 anos a poupar, não tem poupanças nenhumas, e mete só 10€ por mês. Então, repara, no primeiro ano, a pessoa meteu 120€, e ganhou de juros 5€. Portanto, acabou o ano com 125€. Certo. No ano seguinte, meteu mais 120€. Está aqui, meteu mais 120€. Portanto, supostamente teria 240€, mas não. Já vai acabar o ano com 263€. Porquê? Porque já ganhou 18€ de juros. Portanto, quase 2 meses extra só em juros. Ou seja, sem esforço, a pessoa não teve que fazer nada, é como se tivesse posto mais 2 meses. E no ano seguinte, em vez de ter os 360€, por causa dos juros, composto nesse caso, já vai ter 415€, porque ganhou 32€ de juros. E no ano seguinte, já vai ganhar 47€ de juros, e depois 64€. E de repente, olha aqui, no oitavo ano, já ganhas mais dinheiro em juros, ou seja, este valor que cresce na tua conta, já cresce mais pelos juros, que já são 124€ nesse ano, do que os 120€ que tu puseste. Porque foi 10€ por 12 meses. Dá 120€. Então, a partir do oitavo ano, o que tu estás a meter, todos os meses, já é menos do que o teu dinheiro consegue sozinho. O teu dinheiro está mesmo a trabalhar para ti. Isto é incrível, malta. Isto é só graças aos juros compostos. Porque se tirarmos o dinheiro, só estaríamos a ganhar 10%. Mas como é composto, é 10% em cima de 10%, em cima de 10... Pronto. Este é o grande poder dos juros compostos. Repare aqui mais para a frente, no ano 24, já são 1000€ por mês. Por ano, desculpem. Portanto, só em juros, põe 10 vezes mais. Ou vá, é mais correto aqui. No ano 26, os juros dão 10 vezes mais do que aquilo que tu pões. É incrível. E aqui no ano 33, portanto, apenas 6 anos depois, já é o dobro. E depois aqui, 7 anos depois, outra vez a duplicar. Portanto, duplica aquilo que entra. Então, cresces cada vez mais rápido, porque entra cada vez mais dinheiro. E por isso, também ganhas cada vez mais dinheiro. E por isso, a tua conta continua sempre a crescer. Juros compostos é mesmo uma coisa super poderosa. Por isso, aquela ideia de que, ah, só vou parar um bocadinho, não faz sentido, não faz diferença. Faz. No início, faz imensa diferença, porque ajuda-te a acelerar este processo. Repara, aqui, ao fim de 10 anos, a pessoa tem 2 mil euros. Então, vamos tentar acelerar aqui os 10 anos. Eu não sei o que vai acontecer, mas vou pôr aqui que a pessoa começa com 2 mil, que é aquilo que ela teria conseguido ao fim de 10 anos. Vamos ver como é que acelera. Incrível. Portanto, se a pessoa tiver 2 mil euros, no fundo, adiantou 10 anos de trabalho. E por isso, já passa ali para os 380. Repara, continuas na mesma a meter 10 euros por mês, mas porque começaste com 2 mil, de alguma poupança, ou uma prenda que recebeste, o que for, não sei, ganhaste 10 anos de avanço. E nesse caso, logo no primeiro ano, aquilo que tu ganhas de juros, que são 200 euros, é mais do que os 120 que tu lá vais pôr. Portanto, uma pessoa quase que nem tem que fazer reforços, porque os juros sozinhos, ganham mais do que os 10 euros por mês que nós lá pômos. É super poderoso isto, não é? Portanto, este esforço inicial, faz imensa diferença. Chega a um determinado ponto da nossa vida, em que o dinheiro já trabalha por nós, já não temos que fazer nada. Isto é o grande poder dos juros compostos. Vou-te mostrar... Ah, e acabar aqui a história da Silvia, certo? Pronto, tem aqui... Enfim, vou deixar o link para tu poderes ler, acho que vale imensa pena. Já agora, eu vou ler aqui o Ronald, um simples porteiro. Os amigos não podiam acreditar depois de ele morrer, portanto, enquanto ele vivia, ele não andava a dizer que tinha 8 milhões ou o que fosse. O cenário de limpeza, lá, lá, lá... Pronto, tem aqui vários vídeos, acho que o outro... Não, a Silvia não tem, mas o que vou mostrar a seguir, também tem um vídeo a falar sobre ele, porque eu não sei se a linha está vivo. Morreu em junho de 2014, aos 92 anos, muito importante, já vamos falar disto, deixou a maior parte do dinheiro para um hospital e para uma biblioteca local. Frugal, portanto, não gastava imenso dinheiro em muita coisa. Tinha um carro de 5 mil dólares, um Toyota Yaris, um carro muito simples. Ao menos que tem um Lexus, que é a gama de luz da Toyota. Mas não. E estacionava longe para evitar parquímetros, portanto, andava mais a pé. É espetacular. Não vendia as ações, muito importante isto, porque a única forma de continuar a crescer, é tu não venderes. Se tu vendes, o teu dinheiro para de crescer, não é? Porque o dinheiro tem que estar investido. Não pode estar parado numa conta a prazo, ou debaixo do colchão, ou em certificados, o que for. Tem que estar investido. Porquê? Porque, repara, ao estar investido numa empresa, as empresas são feitas de pessoas, como eu e tu, que gostam de trabalhar, ou que ambicionam mais, não é? Querem ajudar a empresa a ir para a frente. E, portanto, mesmo que haja dificuldades, há imensa gente na empresa, dedicada a bons talentos, a quererem fazer a empresa ultrapassar aquela dificuldade, a reinventar-se, a lançar um novo produto. Para crescer, por isso investir em boas empresas é o mais importante e deixá-las crescer. E, de facto, a lista que ele tinha aqui de empresas eram boas empresas. Também perdeu-na algumas, mas, lá, tinha 95. Portanto, aquilo que ele perde numas é muito menos do que o lucro que as outras depois conseguem ter. E, claro, se uma empresa cresce, fatura mais, a ação também vale mais. Uma ação é uma parte de uma empresa. Por isso, se imaginares que uma empresa é um bolo, cada fatia é uma ação. Agora, uma empresa tem milhões de fatias. E quem comprar uma fatia passa a ser dono da empresa. Tem, é pouco poder de decisão. normalmente quem decide é quem tem muitas, muitas fatias do bolo. Portanto, vejo aqui que ele tem imenso dinheiro em empresas conhecidas. O Wells Fargo é um banco lá do sítio. Procter & Gamble tem imensos produtos para a casa, tipo champôs, tipo o Head & Shoulders, que agora se chama HES. É um dos produtos a Procter & Gamble. Tem a Colgate Palmolive, portanto, pasta de dentes Colgate. American Express é para cartões de crédito, tipo Visa, Mastercard, é uma concorrente. Johnson & Johnson conheces, os produtos do EB e aqui outros que eu não conheço. Cá está. Compro conheces. Muito obrigado à XTB por ter patrocinado o vídeo de hoje. Já sabes que eu tenho feito vídeos aqui e tenho comprado ações aqui na XTB porque eles têm uma campanha em que tem 0% de comissões em compra e venda de ações e ETFs em euros e isto com limite até 100 mil euros mensais. A partir daí paga-se 0.2% com mínimo de 10 euros mas se não compras 100 mil euros ou comprar e vender 100 mil euros por mês estás tranquilo. Eu como somente aqui 100 euros por mês porque lá está. Quando li estas notícias do Ronald e da Silvia eu fiquei inspirado e eu pensei eu tenho que fazer isto. E na altura perguntei-vos qual é que era o valor que eu devia fazer e as vossas respostas andaram aqui à volta dos 100 euros. Claro que há pessoas que podem investir mais há outras que podem investir menos mas pronto há aqui um exemplo com 100 euros e assim é fácil fazer as contas. Repara eu tenho aqui 8 empresas e tenho 900 euros porquê? Porque 100 já são lucro. Então assim é fácil fazer logo as contas e ver quanto é que está de lucro. Repara nem estão todas no verde algumas estão no vermelho mas eu também estou a comprar com uma perspectiva de longo prazo em que é para vários anos boas empresas tal como a Silvia e o Ronald daqui a 50 anos vamos ver como é que está esta carteira e eu vou comprando todos os meses. Agora tu dizes assim Tiago mas eu não percebo nada de empresas não sei e voltamos aqui investir onde conheces portanto se não conheces mais vale não arriscar. No caso de conhecer é fácil pensas na tua área por exemplo na área da saúde tu saberás quais é que são as melhores empresas na área de farmácia na área da aviação na área de automóvel isto tu sabes muito melhor do que eu por isso eu não invisto em empresas que eu não conheço na área de tecnologia é a minha área eu invisto naquilo que eu conheço estou sempre a ler notícias todos os dias por isso essas empresas têm sempre alguma coisa para vocês que não sabem onde investir nem o que fazer há uma coisa que se chama ETF o que é um ETF é um fundo um fundo que dá para comprar como se fosse uma ação portanto esse fundo tem muitas empresas lá dentro e lembras-te eu ter falado há um bocado do SP500 ou seja a lista das 500 maiores empresas norte-americanas muito bem então há fundos que imitam essa lista quando uma empresa entra o ETF compra essa empresa também quando uma empresa sai dessa lista o ETF vende também quando é que isso acontece? bem essa lista das 500 maiores empresas é gerida por vários analistas portanto malta com grande formação que está todo o dia só a ler relatórios das empresas a ver quais é que são as empresas boas quais é que são as más quais é que estão a gastar bem o dinheiro quais é que estão à falência estão sempre a analisar isso que é para conseguir antecipar e dizer humm esta aqui tem muito potencial bora para a lista tipo a Tesla que entrou em dezembro de 2020 nessa lista apesar de já na altura ser uma grande empresa mas ainda não cumpria todos os critérios eles são muito exigentes e quando há uma empresa que não se está a portar ali muito bem eles saem daí para fora portanto é uma forma de investir em boas empresas mesmo que não tenhas conhecimento e esta lista das 500 maiores empresas tem aumentado 10% por ano é a tal que nos últimos 120 anos subiu 10% por ano em média houve anos que correu melhor outros que correu pior porque lá está estes analistas vão sempre ajustando umas que saem outras que entram então a lista mantém-se sempre saudável com boas empresas lá dentro não quer dizer que não vá haver empresas lá que sejam más e que vão à falência pode acontecer mas pelo menos não tens que ser tu a fazer essa análise a ler notícias todos os dias para perceber quais empresas é que deves comprar quais é que deves vender e eles fazem isso por ti automaticamente por isso uma pessoa investindo no tal ETF num fundo que imita essa lista das 500 maiores empresas aquilo depois faz tudo sozinho e o que é que porque é que eu disse acumulativo? há vários por exemplo há aqui o VUA.de mas aquilo que eu gosto mais é o SXR8.de vamos aqui às informações e lá está ele imita o desempenho das 500 maiores empresas norte-americanas comissões 0% acumulativo está aqui o desempenho este ano desde 1 de janeiro já subiu 16% quase 17 nos últimos 3 anos 50% 5 anos 75% 10 anos 200% o que significa que quem meteu 100€ ganhou 200€ portanto estará neste momento com 346€ há 10 anos portanto investiste há 10 anos no dia 4 de julho de 2013 100€ então no dia 4 de julho de 2023 tens 340 e tal euros a média cá está 12% média é bom mas aquela média dos 10% que eu te dei foi dos últimos 120 anos numa janela de 10 anos foi 12% 12% por ano e lembras-te que eu te falei dos juros compostos é 12% disto mas depois o isto já é uma base maior por isso 12% sobre uma coisa maior já dá um valor maior e por isso também cresce mais e por isso quando vai calcular outra vez pumba é ainda maior e maravilhoso e aqui no portfólio ou seja no que lá está dentro desse fundo são aquelas empresas que toda a gente conhece Apple, Microsoft, Amazon Nvidia que é das placas gráficas e está muito ligado agora à inteligência artificial eles são fortíssimos e depois estão lá 80% de outras empresas mas é engraçado 4 empresas fazem 20% do portfólio portanto em 500 4 são 20% é muito quanto maiores as empresas são mais pesam neste índice o que é que é aqui a questão do acumulativo estás aqui a ver o ACC accumulating lembras-te de ter dito que a Apple quando vende iPhones iPads 3 em 3 meses distribui lucro pois é a Microsoft também e a Nvidia também a Amazon não portanto nem todas fazem isso mas há empresas que sim 3 em 3 meses distribuem lucro e então este ETF o que faz é recebe esse dinheiro e compra logo mais o que tem uma grande vantagem é que tu não tens que pagar o IRS não tens que pagar imposto sobre esses dividendos porquê? porque tu não os recebes eles são automaticamente reinvestidos aqui num ETF enquanto que se tu comprasse as 500 empresas porque tu podes comprar 500 empresas todas em separado vais receber os dividendos na tua mão e depois tens que ser tu a ter trabalho e ir lá comprar mais coisa o que eu gosto daqui é que ele faz tudo sozinho e agora uma questão é lembras-te de eu ter falado que a Apple custa 190 dólares agora neste momento a Microsoft custa 270 a Amazon custa a país 130 a Nvidia custa 440 cada ação então se tu queres comprar uma ação de cada repara que logo aqui são quase 1000 euros que são precisos só para comprar 4 empresas e ainda te faltam comprar 496 empresas ou seja precisas de milhares e milhares e milhares de euros só para comprar uma ação de cada empresa destas das 500 então é muito caro e essa é uma grande vantagem do ETF é que tu com apenas 425 euros consegues estar investido nestas 500 maiores empresas não precisas de milhares de euros essa é uma vantagem do ETF já tínhamos falado da outra em que estão os analistas a ver quais é que são as melhores empresas para se investir outra vantagem se alguma empresa se tiver por estar mal os analistas vão tirá-la da lista não tens que tu fazer isso por isso isso acontece automaticamente portanto em princípio uma empresa não vai a zero eles tiram-na antes dela valer zero portanto ainda recuperas algum dinheiro enquanto que se fosses tu a fazer essa gestão se calhar já ias estar demais não ias conseguir vendê-la há tempo portanto perderias mais dinheiro outra vantagem do ETF estás diversificado ou seja se uma empresa for à falência repara estão lá 500 ok perdeste dinheiro numa mas as outras 499 se calhar estão a subir e o dinheiro que elas subiram o lucro que elas geraram pode ser superior à perda daquela única que foi à falência ou uma ou duas ou três o risco de ir à falência já é baixo porque já foram empresas analisadas por analistas que têm imenso conhecimento nesta área e estão todo o dia a fazer contas e a ver o que é que vale a pena portanto logo aí o risco é mais baixo mas no caso de acontecer alguma coisa eles também vão conseguir agir mais rapidamente do que nós não temos disponibilidade e se calhar nem sabemos onde ler essas notícias pois o software é muito caro para ver as notícias em tempo real de todas as empresas e portanto é uma forma de diminuir o risco é estar investido em muitas empresas se tu estiveres só numa empresa se meteres todo o teu dinheiro na Apple se houver um problema com a Apple tu perdes o teu dinheiro então é muito arriscado estar só numa empresa ou só em duas estar em mais é uma forma de diminuir o risco o ETF permite-te investir em muitas empresas mas sem investires milhares e milhares e milhares de euros podes meter só só 425 e estás logo exposto às 500 maiores empresas e a grande magia que a XTB tem lembras de ter falado das ações fracionadas pois é também há ETFs fracionados ou seja queres meter só 10 euros por mês não faz mal não tens que esperar 42 meses para conseguires investir aqui que entretanto daqui a 42 meses que são 4 anos se calhar isto já está ainda mais caro portanto nunca mais compraste então podes chegar aqui e meter quanto? 10 euros o Tiago está aqui 10 euros compras 0.02 desta ETF e cá está investes 10 euros o mercado está fechado está aberto que está sendo negociado na Europa é que hoje é 4 de julho portanto é feriado nos Estados Unidos mas este mercado está aberto ou está fechado? já estou todo variado mas eu não quero comprar calma porque eu estou a comprar empresas que eu escolho porque eu analiso porque eu gosto mas quem não gosta não tem tempo ou não quer esta é uma forma de ter pouco risco causa de todos os fatores que eu já te referi a um bocado olha é 91 o mercado está aberto isto está a mexer ainda bem que não cliquei no comprar mas é uma forma portanto podes comprar 10 euros por mês deste ETF por exemplo ou compras 10 euros deste e para o mês compras do outro ou se calhar queres também ter um bocadinho de Tesla podes ter um ETF e um bocadinho de Tesla e um bocadinho de um depósito a prados e um bocadinho de um certificado de tesouro tu podes ter isso tudo vais diversificando e o nosso trabalho está muito mais facilitado do que aqui o do Earl porque ele tinha que comprar uma ação daquela empresa não havia ETFs e o outro que nós falamos aqui onde é que ele está o Ronald eu sei que ele tinha aqui ações em papel cá está repara aqui ele tinha ações mesmo em papel dava imenso trabalho tinhas que ir lá comprar levantar o papel guardá-lo para ver se ele não ardia aqui não é tudo digital é muito mais fácil menos comissões não perdes tempo de transportes gastar gás óleo para ir poder comprar ações não 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 telefone muito melhor tecnologia LICE por isso é que junta os dois temas tecnologia e finanças que é graças à tecnologia que nós hoje conseguimos investir com muito mais facilidade que antes e ter acesso à informação e tudo ui muito melhor no tempo do Ronald ele não podia ver vídeos no YouTube era mesmo a perguntar à malta aliás o Earl ia perguntando à malta que passava nos parques de estacionamento o que é que vocês andam a comprar está até lá ganhar o salário mínimo vê lá incrível conseguir assinir todo com o salário mínimo 500 mil não sei se ele ainda é vivo 69 anos se calhar ainda é vivo ah e este é o grande ponto que eu queria falar aliás ui tantas coisas que eu quero dizer mas bom isto para dizer que um ETF é uma grande vantagem porque reinveste os lucros automaticamente porque diversifica o risco e está logo investido em muitas empresas de uma vez e porque está investido em boas empresas que os analistas andaram a estudar portanto são 3 grandes vantagens que nós temos hoje e que estes senhores não tinham na altura deles por isso nós hoje temos a vida muito mais facilitada e aquele grande segredo que eu te disse é a idade destas pessoas para este é novo tem 67 anos e é por isso que ele só tem meio milhão mais uma casa que não sabemos quanto é que custa se calhar dá mais de 500 mil e ele já é milionário mas como os outros viveram até aos 90 e tal anos lembras daquilo que eu te falei dos juros compostos os últimos 10 anos é quando tu fazes mais dinheiro por exemplo Warren Buffett acho que ele é muito bom muito inteligente tem muito mérito não há dúvida nenhuma mas 99% da riqueza do Warren Buffett foi ganha depois dele fazer 50 anos e ele investe desde os 14 por isso dos 14 aos 50 são 36 anos e portanto estes 36 anos é como se não tivessem servido para nada porque a maior parte daquilo que ele ganhou foi só dos 50 para a frente agora eu disse como se não tivessem servido para nada mas isso é mentira porquê? porque foi graças a essa base que ele foi construindo que depois surgiram os juros compostos sobre um bolo que é muito maior do que zero repare ele aos 50 anos já tinha aqui 300 milhões então 10% 300 euros são 30 euros 10% 300 milhões são 30 milhões percebes? ele por ano ganha muito dinheiro e eu acho muito interessante este gráfico porque olha aqui olha este absurdo entre 66 e 72 anos de idade ganhou 18 bilhões? 19? 19 bilhões ou para quem está em Portugal mil milhões 19 mil milhões de euros ou de dólares é indiferente são números gigantes e aos 83 já ia em 58.5 mil milhões e olha aqui aos 87 este é outro gráfico já passou dos 58 para os 70 mil milhões é incrível cá está a paciência a paciência é a coisa mais importante é que é nos últimos anos que se ganha muito mais dinheiro porquê? por causa dos juros compostos a base com que se trabalha já é muito maior então o ir acumulando é importante porquê? para ter uma base maior para os juros compostos poderem trabalhar sobre ela mais 82 mil milhões aos 89 anos ah! encontrei outro gráfico e repare ele já tem neste momento 90 e tal anos portanto tem ainda muito mais dinheiro do que isto agora uma coisa que é importante é que muito do dinheiro dele já foi dado para a caridade portanto ele podia ser muito mais rico só que ele de vez em quando lá dá uns 10, 20, 30 mil milhões se ele os mantivesse ele estaria agora e seria sem dúvida nenhuma o homem mais rico do mundo mas sem dúvida nenhuma mas como ele vai dando esse dinheiro os juros compostos não podem trabalhar tão bem porquê? porque ele tirou uma grande parte do bolo agora ele já disse que quando falecer que a maior parte do dinheiro dele vai ser dado para a caridade e já incentivou outras pessoas a fazer isso o Jeff Bezos o Bill Gates também aliás o Bill Gates tem grande parte do dinheiro dele aqui na Berkshire que é a empresa do Warren Buffett portanto essas pessoas dão imenso dinheiro para a caridade e ainda bem mas bom isto para dizer que os últimos anos são super importantes e é por isso que estas pessoas tiveram tanto sucesso porquê? porque elas tiveram paciência elas esperaram para viver até os 90 e tal anos é fácil ficar milionário ou multimilionário esta senhora Silvia aos 80 anos se calhar não era milionária foi só nos últimos 10 anos que ela ficou milionária portanto aqui percebes não é uma pessoa ganhar o salário mínimo que fica milionária como? bem, fica milionária se esperar muito tempo aqui no nosso exemplo dos 10 euros por mês agora estou curioso quanto é que temos que esperar? tu imagina imagina que tens 0 euros mas por aqui 70 anos mas 70 se calhar parece-me pouco 10 euros por mês pouco não, muito 1 milhão olha, pronto ok, mete 71 euros 71 anos se quiseres cá está portanto entre os 70 e 71 anos a investir 10 euros por mês chega-se a milionária claro se tu quiseres dar uma ajudinha no início vai ser muito bom mas repara aqui é no início que importa esta ajuda porque se for lá para o meio aquilo que estás a contribuir já não serve muito olha aqui 99.2% deste milhão foi em juros compostos 0.8% onde é que está? está ali 0.8% foi o que realmente a pessoa pôs por isso não é a nossa poupança que nos vai fazer milionário e aqui está um ponto muito importante é que o dinheiro tem mesmo que estar a trabalhar para nós repara uma pessoa querer simplesmente ganhar mais na sua profissão pode não ser o caminho para o sucesso porquê? porque temos a trocar tempo por dinheiro se ganhares 10, 20, 30, 40, 50 euros a hora tu estás sempre limitado por 24 horas que tens no dia enquanto que aqui não aqui não interessa quanto é que tu ganhas por dia porque é o teu dinheiro que está a trabalhar para ti por exemplo quem tem uma empresa e tem carros TVDE tendo um carro ok? se calhar consegue ganhar 100 euritos por mês então se calhar compra outro carro para conseguir já 200 euros por mês se calhar compra outro carro 300 euritos ao fim de 10 carros se calhar a pessoa está a conseguir ganhar 1000 euros por mês se calhar já é um salário ou então em casas não é? tens uma casa pões-a alugar por 400 euros e pagas ao banco 300 euros por mês pronto ganhas ali 100 euros depois arranjas dinheiro portanto esses 100 euros multiplicados por muito tempo finalmente tens dinheiro para comprar mais uma casa e essa também te vai dar 100 euros de lucro por mês e somas, somas, somas ao fim de 5, 6, 7 casas já consegues ter ali um bom salário qual é que é que é o problema? é que isso dá trabalho dá trabalho gerir pessoas gerir carros gerir casas reventou um cano tem que ir lá mudar o cano ou contratar a pessoa para ir mudar o cano ou se não queres ter esse trabalho e não te queres ter chatice então contratas alguém para tratar isso por ti mas isso é um custo extra porque tens que pagar essa pessoa para estar a gerir a casa então isso tudo dá trabalho pode dar mais dinheiro mas dá trabalho isto que eu estou a falar é de uma forma passiva repara ela é secretária não andava a gerir casas nem carros da Uber o senhor porteiro do parquímetro não andava a gerir casas ele nem tinha dinheiro se calhar na altura quando começou para comprar uma casa portanto isto é uma forma simples da pessoa ir investindo 10 euros por mês e ver de facto a sua carteira a crescer e ter dinheiro para a reforma porque a segurança social não sabemos que nos vai ajudar ou mesmo uma poupança para um objetivo se calhar para dar dinheiro aos filhos não sei e é por isso que para mim investir aqui em ações é a melhor estratégia para mim para o meu perfil de risco que eu gosto deste tema e tenho tempo para estudar e leio muito sobre isto e acompanho o mercado então eu vou escolhendo as minhas empresas vou pondo aqui vou partilhando contigo essa análise e isto dizendo porque é que eu escolhi não é uma recomendação aliás nada do que eu disse hoje são recomendações são sim factos para tu saberes e poderes tomar uma decisão consciente porque a mim ninguém me ensinou isto se me tivessem dito eu logo aos 18 anos venha começar a investir só descobri 10 anos depois aos 28 paciência perdi 10 anos sei lá vi não há nada a fazer não vou ficar a chorar mas quero sim ajudar a que tu não cometas esse erro para mim é um erro se calhar para ti não é ui já me mandou calar outra vez estou a falar mesmo há muito tempo mas pronto é o que é eu avisei ao menos esta vez não vou ficar a chorar por ter demorado muito tempo mas portanto tenho aqui muitas empresas e ETFs que eu não quero explorar nesta série por isso todos os meses conta comigo aqui a comprar coisas faz tu a tua análise o teu estudo vê tu o que é que faz sentido já agora muito importante está aqui neste gráfico é que rentabilidade passada não é garantia dos resultados futuros portanto lá porque subiu 10% por ano não significa que a partir de agora também vai ser 10% não vai pode ser mais pode ser menos ou pode ser igual ninguém sabe por isso não é uma garantia agora 200 anos de história para mim olhando para isto em que as ações em 200 anos subiram 7% ao ano e passaram de 1 dólar para 1 milhão ou então investir na moeda que é ter o dinheiro parado debaixo do colchão ou depósitos a prazo e perder 95% do valor eu se calhar prefiro pôr numa coisa que historicamente tem corrido melhor não estou a ver porque é que isto agora vai inverter porque agora guardar o dinheiro com o colchão vai valer mais do que ter dinheiro em ações para mim não estou a perceber portanto eu vou me manter nesta estratégia mas tu é que fazes a tua análise e nada é garantido isto é muito importante pode-se perder dinheiro nos investimentos sim pode quanto? todo mas não podes perder mais também há malta que me pergunta isto se a empresa for à falência dívidas não sei o que posso ficar com dívidas não, não podes se meter-se lá 10€ o máximo que tu perdes são 10€ e isto é se não venderes antes repara há empresas que abrem falência e que mesmo assim a malta ainda acredita que há ali uma esperança e a empresa sobe e portanto se calhar ainda consegues vender com menos perda mas enfim queria deixar isso claro nada é garantido nada disto é recomendação isto é o que eu vou fazer vou-te mostrando todos os meses já ficas a saber a história destas 3 pessoas os links vão estar na descrição quiseres registar na XTB o link também te vai estar na descrição 0% de comissões de manutenção de conta 0€ de comissão de abertura de conta compra de ações não pagas nada por ter lá as ações recebes dividendos é gratuito receber dividendos tudo isto que te estou a dizer são coisas que noutros sítios eu já vi cobrarem pagas por ter a conta aberta pagas por ter que comprar pagas por ter que vender pagas por ter que receber dividendos e perdes imenso dinheiro ainda por cima no início quando nós temos pouco dinheiro estar a perder dinheiro em comissões é dinheiro que nos vai fazer mesmo falta que nos vai atrasar tipo 10 anos no nosso objetivo tu viste ter ali 2.000€ vai adiantar 10 anos no nosso objetivo 2.000€ que é verdade é dinheiro mas com algum esforço com consistência consistência é chave não vender não andar ali a tentar adivinhar para onde é que vai o mercado vai para cima vai para baixo não preocupação é comprar boas empresas as boas crescem reinventam-se as más falecem portanto o objetivo é acertar mais vezes do que aquelas que se falha não é possível acertar sempre nem o Buffett acerta e ele está todos os dias a estudar sobre isto é tudo uma questão de probabilidade mas pronto acho que já percebeste aqui a mensagem espero que este vídeo tenha as estudado digam-me sinceramente feedback aqui nos comentários se ficou tudo claro se falei muito rápido se houve alguma coisa que eu devia ter explicado melhor partilhem com amigos e familiares porque acho que este vídeo ajuda mesmo para pessoas que estão fora disto mais uma vez não é preciso ser rico para investir pelo contrário pobres aqui malta que não tinha quase dinheiro nenhum que ganhava pouco salário mínimo e ficaram milionários por isso faz mesmo diferença investir quando se é pobre e rico também se o rico não é investir perde nem pela inflação mas pronto digam-me lá isso tudo nos comentários muito obrigado por terem assistido este vídeo muito obrigado pelo vosso feedback que têm deixado aqui deixem um like apoia também muito aqui o canal eu vejo-vos no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo toda a playlist sobre vídeos de investimentos com imensos temas de inflação ETFs como comprar passo a passo o guia para começar a investir os indicadores que a malta me pergunta o RSI o SMA vejam isso é super importante e fico a saber mais têm mais informações para poder tomar melhores decisões então clica aqui em baixo e eu vejo-te no próximo vídeo muito obrigado e atenção e aí o SMA o SMA o SMA o SMA